Vamos começar a colher a colheta da uva. Fala aí, pessoal do canal. A segunda colheta é essa aqui. Hoje o Silvio vai mostrar o que está acontecendo aqui com a uva dele. Está aí, está no meio do mato. Vamos começar a colher a uva para depois carpir, né? Isso aí. Agora é a época da uva, então... Mostra aí, pai, como estão as uvas suas. Aí. Olha só, pessoal. Está madurinho. E um pé tem mais de 15 cachos. Um pé tem 15 cachos, pai? Por aí, ó. Aí, ó. Madurinha. Roxinha. Alegria na cara do caboclo, filho. Seis horas, mas acabei de ficar de serviço, quer que eu vou gravar vídeo. Aí. Esse é o resultado da uva do velho. Meia verdinha assim, mas está madurando. Esse é o resultado da uva dele. Vocês podem ver aí, ó. Não tem adubo. Não tem nada. Só carpir e jogar. Mato. Só na carpina, jogando no mato. Esse é o resultado que está dando aí. Gravar para vocês aqui a colheita. Está verde. Tem umas melhorzinhas aqui. Olha só, pessoal, como está bem, bem maduro quase. A maioria. Aí, ó. Um pé deve ter uns 10 a 15 cachos. Se cuidar melhor, dá mais, né? Acho que dá mais. O que você vai fazer com essas uvas, pai? Vai chupar? Vai fazer um sucão de uva? Vai fazer... A boca é só sem pé que eu tenho aqui. É para nós mesmo. Não é nem para vender. É para consumo mesmo. Vou experimentar uma aqui. para ver se está docinha. Está boa. Aí fica bom demais, né? O cara planta, cuida e vem os outros daqui e só pega e come. Né, pai? Né, né? Dá um trabalho. Essa uva aí dá um trabalho, pessoal. Vou pegar só as mais roxas, né? Olha, tem mais lá também, ó. Olha aqui, ó. Pensei que não ia dar nada nesse cacho. Esse pé aqui do filho pareceu um monte. Você pensou que não ia dar nada nesse aí? É, lá. Dois cachos só no gaia. Olha lá. Tem mais um cacho lá ainda. Dois cachos cada gaia. Tem, né? Não vou pegar tudo, porque tem umas que está verde. Vou pegar só as mais maduras, né? Aí depois dá para dar. Helena, pegar só para ficar roxo. E seus planos, pai? Que eu soube? É fazer o quê? Ampliar, continuar? Eu fiz um cheio aqui de uva. Tudo isso aqui, ó. Fazer uma quadra aí com pelo menos uns mil pés de uva, né? Aí se der certo, vai aumentando depois, né? Uhum. Dá para fazer. É só limpar aí. Carpinar. É gostoso. Ela parece que está madura, mas ela não está bem roxa ainda, né? Mas elas maduram, não maduram depois que cortam? Olha lá. Está vendo? Ela parece que está bem madura, mas ela não está bem madura. Ela está roxa, mas não está madurona, não. Essa aí, né? É. Não, você olha assim, parece que está madura. Olha lá, vermelhinha. Está vendo? Mas está vermelhinha. Só que algumas ainda está verde. Ah, mas coisas de um, dois dias, no máximo, já era. Até o ano novo ela está madurinha. Todas, né? É. Para quem não sabe, hoje é dia 24, véspera. Não sei quando vai sair esse vídeo, mas hoje é véspera de Natal. Então, até o ano novo é para estar todas maduras aí. A maioria. Tem umas que estão verdes ainda, bem verdes. Mas está... Vou curar os cachos bem maduros. Olha lá, pai. Lá do outro lado ali onde o cachorro está. Esse aqui foi o enxerto que eu fiz. Olha aí o tamanho que está o gaio. Nunca tinha feito. Fiz o enxerto. Foi aquele que não gravou aquele dia? É. E olha, não faz nem um tempo, pessoal. Já está dando uva aqui, olha. Mas não vai dar nada aqui direito, porque é o primeiro, né? É. Mas no próximo, Fih, já vai dar um cacho. Primeiro enxerto meu. Olha lá, mais dois ali que eu enxertei e pegou também. Tem mais um ali também que está bonito. Pegou bem. Ali não dá para gravar. O ano que vem ela vai correr no arame aqui. Eu preciso arrumar esse arame aqui, porque está muito mal feito aqui. Foi corrido. Olha, parece que está madura, Daniel. Olha lá. Olha. Essa está boa. Essa está boa. Está vendo? Está boa, está madura. É, pessoal. Quem sabe aí futuramente não venha ter uva de bastante para vender para vocês. Essa aqui não vai degustar. Os inscritos do canal aí poderiam vir aqui no sítio alguns. Mas é difícil, né? Olha só. Para quem morava na cidade, na cidade de concreto. Não tinha... Plantava no vaso, né, pai? Plantava no vaso. Lembra do morango. Algumas vezes eu plantei limão. Morango. As coisinhas tudo no vaso. Agora tem aqui. Sobrando. Graças a Deus. Tem terra à vontade para plantar aí, ó. Pode plantar aqui. Que é onde você plantar aqui e se cuidar dá. É. A cestinha está ficando cheia, hein, pessoal? Uma cestinha de 5 quilos hoje... É 5 quilos? Ou é 1 quilo? Acho que é 6 quilos. 6 quilos está sendo vendida a uns 35 reais aqui na cidade. E alguém está chegando aqui, ó. Chegou a olheira aqui. Chegou a palpiteira do rolê. Vai vindo a palpite, pai. Nossa, Luiz Daniel. Do rolê ainda? É, da filmagem aqui. Fala, mãe. Só vim ver como está a obra aqui, né? Vem para cá, mãe, que o sol está batendo aí. Só vim ver como está a colheta aqui da uva. É bem, parece que elas estão bem maduras, mas na realidade elas estão velhas ainda. Eu vou deixar. Tem que colher assim, porque depois ela vai chegando no posto. Não pode colher muito madura. Colhe assim e depois até amanhã ela vai estar no posto. Eu falei o que, pessoal? Ela vinha aqui para dar um palpite. Não é palpite, é a realidade, né? Você não vai colher uma uva já quase apodrecendo, né? Você colhe ela bem de vez e aí, 2, 3 dias ela está no posto. Só isso aqui para nós mesmo, né? Para vender. E olha aí, pessoal, quanta uva, né? O Daniel deve ter mostrado, né, Daniel? Mostrei bastante. Mas é fartura, graças a Deus. Isso aqui é para nós, para os bichos. Mas o ano que vem, se Deus quiser, der tudo certo, a gente vai fazer para estar vendendo também, né? Para estar mais plantando, né? Para a gente estar podendo vender. Tirar um pouquinho de um lucro daqui também, né? 35 reais uma caixinha de uva, a gente pode vender até por menos. Até lá já vai estar bem mais. É, a gente vai estar vendendo até por menos, né? No caso, para poder... Porque a gente não vive disso, né? Mas futuramente poder. Quando a gente não trabalhar mais fora, a gente vai ter de onde tirar um pouquinho... De renda. De renda aí, né? Para estar podendo viver e sobreviver melhor, né? Se Deus quiser. Você mostrou tudo aí, Daniel? Coisa mais linda? Mostrei. E a uva verde ali, olha que linda que está. Aquela ali... Ah, é! Aquela ali é da verde. Essa já é uva verde. Aí, pessoal, essa aí é da verde, ó. Essa aí já está no ponto também. Eu achei que essa daí era da roxa, que estava madurando. Ó, tem uva roxa, uva verde. Mas tem umas que é roxa, pessoal, que ainda está verde. Entendeu? Por isso que eu falei no vídeo que tem umas que estava verde. São duas qualidades aí. A verde e a roxa. Né? Acho que é verde que fala. É branca, né? Acho que é uva branca que fala. A gente não sabe de nada, viu? Mas estamos aprendendo. Eu sempre falei uva verde. Devagarinho a gente vai aprendendo, né? É isso aí. Agora a gente aprende. É, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Antes eu vou mostrar a cestinha. Está chupando aqui, ó. Antes você vem mostrar, tem uma partura aqui, ó. Ih, mas está cheio de mata. Deixa que chupa ali. Por causa da abóbora aqui, que a gente não carpeia. Eu ia carpear aqui, pessoal, mas tem abóbora. Cuidado para não pisar na rama dela. Begurda e chupando. Deixa eu chupar ali. O bicho que está chupando é ele ali, ó. Comendo tudo, ó. O bicho vai chupando a uva lá. Olha lá o que está chupando a uva. Olha o que tem no meio aqui, Daniel. Olha lá que maravilha. Abóbora, pessoal. Olha o tamanho dessa abóbora. Está com quantos quilos será, hein? Mais de 10 já. 15 quilos. No mínimo. Já colhemos bastante, né? Olha o bicho do mato aí que está comendo. Pai, mostra a cestinha aí para nós finalizar o vídeo. Mostrar a colheita. Quer falar mais alguma coisa? Aí, pessoal. Caixinha de uva. Está cheia. Acho que para hoje dá, né? Para a gente chupar. É para hoje. E se chega lá dentro, né? Porque o cara já está chupando toda a uva aqui no pé na caixinha. Não sei nem se vai chegar. Tem alguma coisa para falar, pai? Vou finalizar o vídeo. E Deus nos abençoe cada vez mais. E a todos. E um feliz Natal. E um feliz Ano Novo. É isso aí. E você, mãe? Agradeço, né? Os inscritos do Daniel aí. Cada um que tem reagido com ele. Que Deus continue abençoando, né? Feliz Natal para vocês. Ano Novo. Bastante saúde aí. Juízo, pessoal. E bola para frente. É isso aí. Vem o Ano Novo aí. Vai ser melhor que passamos. Se Deus quiser. Se você acreditar, vai ser melhor. Né? É isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. E até o próximo. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Fui. Fui.